Veja a casa da atriz Carolina Dickmann, que foi colocada à venda por R$ 9 milhões na zona sul do Rio de Janeiro. A casa construída em 2015 de Carolina Dickmann está à venda. O imóvel de 843 metros quadrados fica em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi anunciado por R$ 9 milhões. A casa em meio verde foi toda planejada para se harmonizar com a natureza. Tem uma linda paisagem, com a vista para a Pedra da Gávea e o mar. São quatro suítes, sendo duas com closet, piscina, salão em vários ambientes, sauna, quadra poliesportiva, ampla cozinha, duas dependências completas e duas vagas de garagem. O imóvel ainda possui mais áreas que totalizam mil metros quadrados de terreno. E aí, você compraria? Música 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 Música